O futuro bate ponto no Salão do Automóvel em São Paulo e pode ser visto em cada esquina. Um privilégio que deverá ser conferido por mais de 700 mil pessoas até o dia 18 de novembro. Os visitantes terão à disposição mais de 60 lançamentos de 29 marcas. O presidente Michel Temer participou da abertura do Salão do Automóvel e, durante a cerimônia, assinou o decreto que regulamenta o Rota 2030. Temer destacou que a medida foi possível por conta da conexão entre os setores público e privado. Interessante como é importante o Rota 2030, porque sem o Rota 2030 já houve esse avanço tecnológico. Agora, com o Rota 2030, o avanço será muito maior. Então, quando nós viermos ao Salão do Automóvel no ano que vem, certas e seguramente outros avanços tecnológicos serão apresentados a todos os visitantes. A indústria automobilística no Brasil conta com 64 unidades localizadas em 42 municípios de 10 estados. O setor responde por 4% do produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país, e emprega diretamente mais de 130 mil pessoas. É sobre essa área da economia que trata o Rota 2030, programa lançado pelo governo federal e agora aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Não à toa, o Rota 2030 foi o principal assunto na abertura do Salão do Automóvel. A medida define regras para a produção de automóveis no país pelos próximos 15 anos. Ela reduz tributos para o setor e cria contrapartidas para que empresas aumentem investimentos em produtos e tecnologias no país. Um dos itens do Rota 2030 é a concessão de até R$ 1,5 bilhão em créditos tributários. Há empresas que investirem ao menos R$ 5 bilhões em projetos de pesquisa e desenvolvimento. O programa também traz metas para a produção de veículos menos poluentes e mais seguros. O Rota 2030 prevê que os veículos comercializados no Brasil serão mais eficientes e mais seguros. Isso significa dizer, em última instância, que haverá menos emissão de gases poluentes, menos acidentes e mortes no trânsito. Pesquisa, desenvolvimento e inovação são a base da revolução industrial e das engenharias. Países ricos investem maciçamente em P&D. Por isso, insistimos tanto no lançamento do Rota 2030 para garantir que o Brasil seja competitivo na atração de investimentos destinados ao desenvolvimento de novas tecnologias que possam ser usadas em todos os elos da cadeia automotiva. A expectativa da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores é que com a aprovação do Rota 2030, o Brasil ganhe destaque mundial na produção de combustíveis para o futuro. Ele dá um apoio à pesquisa e desenvolvimento. Os principais países que têm desenvolvimento tecnológico têm programas de apoio à pesquisa e desenvolvimento. É importante que o Brasil também tenha. Com isso, a gente consegue reter no Brasil conhecimento, gerar novos conhecimentos, criar novas tecnologias. Enfim, a gente consegue utilizar as potencialidades no Brasil. É o caso, por exemplo, do etanol, que é uma tecnologia muito cara para nós brasileiros. Hoje, o etanol já é misturado em combustível no mundo inteiro. E aqui a gente tem a tecnologia flex desenvolvida aqui por pesquisadores e engenheiros brasileiros. É importante que a gente tenha relevância na inovação mundial. Voltando ao Salão do Automóvel, é pensando em um futuro bem próximo que uma das apostas desta montadora é o carro elétrico. Este modelo pode rodar quase 400 quilômetros sem recarregar e a carga pode ser dada na tomada de casa. Ele começa a ser vendido no Brasil já no ano que vem. Este é um carro conceito, o que significa que a gente não vai encontrar ele rodando nas ruas. Mas a tecnologia que ele traz pode fazer parte do nosso dia a dia daqui a alguns anos. Entre as novidades está a direção autônoma, ou seja, sem a necessidade de motorista. O carro também é 100% elétrico e tem inteligência artificial capaz de identificar as emoções do motorista. O carro pensa por ele, o carro prevê e antevê problemas de proximidade com o carro da frente, proximidade com o trânsito que ele tem atrás, as laterais, as motos, os pedestres. Qualquer obstáculo ao percurso desse carro vai estar imaginado e ele é capaz de reagir apesar do motorista. Isso serve realmente para ver primeiro, por exemplo, se você está em condição de dirigir. E essa é uma tecnologia que já existe, né? Em países escandinavos, por exemplo, você tem dispositivos que o carro não liga se você estiver embriagado. Então, o sensor para você ligar o carro é realmente um bafômetro. Então, por exemplo, esse carro seria capaz de reconhecer esse tipo de situação e esse tipo de emoções. E também de ser um carro mais prazeroso para você.